Fuzileiros navais de Angola e de Portugal realizaram no dia 2 de junho em Luanda um exercício combinado a bordo do navio NRP Figueira da Foz que se encontra em Luanda no âmbito de reforços e relações de cooperação entre as duas marinhas. A visita, que durou quase três horas e decorreu numa distância de três milhas pelo alto mar, contou com a presença do ministro da Defesa de Portugal, José Pedro Aguiar Branco, do secretário de Estado para a Política e Defesa Nacional, emirante Gaspar Santos Rufino, embaixador de Portugal e Angola, João da Câmara, oficiais generais das Forças Armadas angolanas e outros convidados. Durante o ato, os fuzileiros demonstraram um exercício combinado que permitiu a detenção de uma embarcação pirata que navegava ilegalmente pelas águas angolanas. Em declarações à imprensa, o secretário de Estado para a Política e Defesa Nacional, Gaspar Santos Rufino, elegeu o trabalho dos fuzileiros. Os camaradas fuzileiros narrais souberam demonstrar a capacidade técnico-profissional adquirida ao longo de anos. Hoje, apesar de o exercício ter realizado em pouco tempo, foi demonstrativo de que vocês, de facto, alguma coisa aprenderam. Em condições reais, os camaradas são capazes de atuar. E é isso que se espera, de facto, de qualquer militar. Já o ministro da Defesa de Portugal, José Pedro Aguiar Branco, considerou positiva a demonstração dos fuzileiros navais, pois demonstrou que a cooperação entre as marinhas segue rumo favorável. Tivemos a possibilidade de fazer uma revisão dos diversos projetos que acontecem ao nível da cooperação. Também de trocarmos impressões sobre a segurança marítima, que é uma preocupação que temos agora, no que diz respeito ao combate ao terrorismo, à pirataria, ao arco-tráfego e, sobretudo, em toda a zona do Golfo de Teguiné. E esta exercição hoje é uma expressão de um exercício conjunto que é, precisamente, preventivo desse tipo de ameaças. Também podemos trocar algumas impressões a nível das indústrias navais, da capacitação a que este mesmo navio que aqui estamos permite ver de sua utilidade. E, portanto, eu diria que é altamente positivo, com respeito à afundação, ao treino, à avaliação estratégica e às indústrias de centro. O navio português que atracou no dia 30 de junho sábado, no comando da Marinha de Guerra de Angola, trouxe uma tripulação de 60 pessoas, sendo 54 masculinos e 6 do sexo feminino.